Mais acesso à internet de alta velocidade. Governo reduz impostos das empresas de telecomunicações para ampliar o acesso à internet banda larga no país. E veja também, há três meses da Copa das Confederações, reuniões definem os últimos detalhes para os jogos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Água para o sertão alagoano. Canal inaugurado hoje vai beneficiar mais de um milhão de habitantes da região. A obra que recebeu investimentos do PAC-2 já tem 65 quilômetros construídos. Eu aqui botava água nas costas, agora tenho. Obras de saneamento básico vão receber mais de 300 bilhões de reais em investimentos até 2030. E você vai ver que experiências de sucesso em gestão pública estão aliadas à fiscalização. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais incentivo para o acesso à internet de alta velocidade. As empresas que quiserem investir na ampliação e também na modernização das redes de telecomunicações vão pagar menos impostos. Elas devem apresentar projetos até o dia 30 de junho. A estimativa é investir 18 bilhões de reais nas redes até 2016. O governo isentou as empresas do pagamento de impostos como PIS, PASEP, COFINS e IPI sobre equipamentos, componentes de rede, material e serviços de construção civil. O objetivo é ampliar as estruturas do setor no país. As regras de isenção de impostos foram anunciadas nesta terça-feira pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. O que nós queremos com essa medida é acelerar a construção de infraestrutura para telecomunicações. Basicamente, redes de fibra ótica, redes de rádio, serviços de provimento de internet por satélite. A desoneração é estimada em 6 bilhões de reais até 2016. Isso começa este ano. Então, nós estimamos com uma antecipação de investimento, além do que as empresas normalmente fazem, de 18 bilhões nesse período. Técnicos do Ministério das Comunicações passaram o dia explicando aos empresários como vai funcionar o regime especial de tributação que vale até 2016. Todo o procedimento será feito por meio eletrônico. As empresas interessadas poderão se cadastrar para apresentar projetos. O prazo vai até 30 de junho. Vão ser aceitos projetos de criação, ampliação ou modernização de redes. Por exemplo, a gente quer melhorar a infraestrutura de fibras óticas para conduzir o tráfego que existe na região norte. Porque, fazendo isso, melhora o serviço para o usuário final. A gente quer ampliar a rede de comunicação via rádio na faixa de 450 MHz. Porque, com isso, a gente vai fazer com que o usuário na área rural tenha o mesmo serviço do que o usuário na área urbana. A fiscalização do projeto será de responsabilidade da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. De acordo com a Associação Brasileira de Telecomunicações, a Telebrasil, os acessos em banda larga, fixa e móvel chegaram a 88 milhões em janeiro deste ano. Um crescimento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Com os incentivos, o governo aposta na multiplicação dos investimentos por todo o país. Quando a gente melhora a infraestrutura, automaticamente a gente começa a ter um serviço melhor para o usuário final. Então, para o consumidor, o que isso vai trazer é melhora na qualidade dos serviços que são prestados para ele. Melhora do ponto de vista de diversidade, competição, e melhora também do ponto de vista de critérios técnicos de como a rede é construída para prestar um bom serviço a ele. Até o mês de junho, as operadoras de telefonia fixa, com mais de 50 mil clientes, terão que oferecer serviços como pesquisas de satisfação e mínimo de chamadas concluídas. As novas normas vão fazer parte dos critérios de qualidade do setor. Este telefone não existe. Essa é a mensagem que eu acho mais nervosa é essa daí. Lá em casa mesmo, minha mãe tenta ligar e algumas chamadas são feitas. Agora tem outras que caem no meio da ligação. Às vezes você liga, o telefone, na verdade, dá o culpado direto e depois você entra em contato com a pessoa, você até achando que o telefone dele, às vezes, está com algum tipo de problema que não recebe, e na verdade não é isso. Problemas enfrentados por usuários de telefonia fixa, que a Anatel espera resolver com a revisão das regras publicadas para o setor. Pelas novas regras, as empresas de telefonia terão de fazer pesquisa de satisfação dos clientes, enviar relatórios periódicos à Anatel e cumprir percentuais mínimos de chamadas completadas. Atualmente, a meta das empresas de telefonia é garantir um serviço que complete 70% das tentativas de chamadas, tanto para ligações locais quanto de longa distância, nos períodos considerados de maior movimento, das 9 às 11 da manhã e entre 20 e 22 horas. A partir de junho, ela passa a ser de 93% nas chamadas locais e 92% nos interurbanos. Serão tolerados dois pedidos de reparo para cada grupo de 100 assinantes. Com isso, a Anatel espera garantir a satisfação de quem usa a telefonia fixa, e isso significa diminuir o número de reclamações dos usuários. A partir de junho deste ano, o número de queixas não pode passar de 4% em relação ao número de linhas disponibilizadas pelas operadoras. E a meta é reduzir esse número para 2% até 2015. A multa para as operadoras que descumprirem as regras pode chegar a 50 milhões de reais. A sanção mais frequente é multa, dentre outras que existem. Pode também, a prestadora sofreu uma determinação de cumprimento de obrigação, ela pode, no caso das empresas concessionárias, pode chegar inclusive à caducidade do serviço. Ela deixar de prestar o serviço por uma determinação da Anatel, evidentemente que em casos extremos. Para reclamações sobre o serviço das empresas, basta entrar em contato com a Anatel pelo número 1331, das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda à sexta-feira. E a partir do dia 30 deste mês, o preço dos remédios vai ser reajustado. O aumento vai ter como referência o preço do fabricante e levará em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é medido pelo IBGE no mês de fevereiro. Mais uma proposta foi apresentada hoje para contribuir para a distribuição da rede de esgoto em todas as regiões do país. Até 2030, devem ser investidos 330 bilhões de reais para levar saneamento básico aos brasileiros. Apenas 53% da população é beneficiada com rede de esgoto. E para resolver as deficiências do setor, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, apresentou nesta terça-feira uma proposta que prevê ajudar o PlanSAB, Plano Nacional de Saneamento Básico, a sair do papel. A proposta sugere, por exemplo, ampliar a cobertura do atendimento de saneamento e garantir qualidade do serviço à população. Para isso, uma das estratégias seria incentivar as parcerias público-privadas. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, juntamente com a ABDIB e a Caixa, fizemos uma proposta. Essa proposta, ela mobiliza as empresas públicas estaduais, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço que entra como investidor, e o capital privado e queremos também sensibilizar os fundos de pensão e as seguradoras para que juntos enfrentemos esse desafio. O tratamento de esgoto é um dos principais desafios quando o assunto é saneamento básico no Brasil. Resolver esse problema é uma das metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, o PlanSAB. Até 2030, devem ser investidos 330 bilhões de reais para levar esgoto tratado, água potável e coleta de resíduos sólidos à maior parte do território brasileiro. Estamos finalizando o nosso Plano Nacional de Saneamento Básico, que é o PlanSAB, que trata de todas as regiões de forma diferente para que nós possamos manter a igualdade no país. Esse é um princípio fundamental que nós estamos observando na conclusão do PlanSAB, que foi um instrumento onde nós pudemos ouvir toda a sociedade brasileira, nos seus diversos segmentos, a sua sociedade civil como um todo, e a partir daí nós estamos construindo exatamente as alternativas, instrumentos que temos possíveis para minimizar, ou seja, para alcançar o nosso objetivo, que é a universalização do serviço de saneamento básico em água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. O saneamento básico tem tudo a ver, né? Qualidade de vida, você consegue criar seu filho num ambiente melhor para limpeza, né? Água potável para a saúde da gente. É o essencial. Segundo o Ministério das Cidades, o PlanSAB, Plano Nacional de Saneamento Básico, deve ser concluído até o final deste ano. E mais de um milhão de pessoas que vivem no Sertão de Alagoas vão receber água. Um canal inaugurado nesta terça-feira vai distribuir água para 42 municípios da região. Localizada a 304 quilômetros de Maceió, o canal do Sertão Alagoano já tem 65 quilômetros construídos. Desde o fim de janeiro, a obra distribui água para atividade agrícola, consumo humano e animal e a três municípios alagoanos, Delmiro Gouveia, Pariconha e Água Branca. Em toda a extensão, o canal tem 15 metros de largura e 3 metros de profundidade. E as águas captadas do Rio São Francisco, que agora cortam o agreste, enchem de esperança o povo sertanejo. Vai facilitar para você plantar quem é um agricultor, plantar sua lavoura, sua verdura, essas coisas de quem trabalha da roça. Eu aqui botava água nas costas, agora tenho, peixe, apicultura, verdura. Vai rodar em construções, vai rodar para nós beber, para nós tomar banho, lavar roupa que não tem. O canal do Sertão Alagoano vai ter a extensão total de 250 quilômetros. A expectativa é que esta obra do PAC-2 atenda com as águas do Rio São Francisco, cerca de um milhão de habitantes desta região do agreste alagoano. Quando estiver concluído, o canal vai levar água a 42 municípios da região mais seca do estado. A obra, planejada há 20 anos, saiu do papel depois de ser incluída no programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. O canal do Sertão Alagoano recebeu investimentos de cerca de um bilhão de reais, incluídos os 100 milhões de reais do governo estadual. Todos já sabem o que é que significa o canal Sertão Alagoano. Significa água para beber, água para os animais, irrigação para os projetos que a Codevasf vai implantar no Sertão de Alagoas, o perímetro de Pariconha, de Inhapi e de Delmiro Gouveia. Serão mais de 6 mil hectares irrigados, serão mais de 15 mil empregos, cujos projetos já fazem parte do programa Mais Irrigação. Ao visitar o trecho concluído do canal do Sertão, a presidenta Dilma Rousseff também conheceu a criação de peixes que aproveita as águas do chamado Velho Chico. Nós sabemos que o destino dessa água é aquele traçado por ele. Ela sai lá do Velho Chico e chega nas torneiras das casas de cada um dos moradores dessa região. E anunciou novos investimentos. Nós vamos agora fazer não só o terceiro trecho, mas o quarto. Isso significa para o governo federal um bilhão e cem milhões de reais. Até amanhã, Brasília cedia a primeira jornada internacional de gestão pública. Até essa quarta-feira estão em debate boas práticas de gestão, tanto do Brasil quanto do exterior. Hoje vamos conhecer um projeto que deu certo aqui no Brasil. O monitoramento e o controle de áreas de desmatamento na Amazônia. Uma das formas de dar eficácia à gestão pública é dinamizar as ações de fiscalização. Para conter o desmatamento da Amazônia, por exemplo, o IBAMA tem um centro de monitoramento que recebe do Instituto de Pesquisas Espaciais Aplicadas, o INPE, imagens captadas por satélite. Os servidores do IBAMA acessam todos os dias os dados atualizados no sistema. Depois que as informações do satélite são enviadas pelo INPE ao IBAMA, o centro de monitoramento cria esse mapa com os possíveis focos de desmatamento. Os pontos em vermelho se referem às últimas áreas registradas pelo sistema. A partir desses dados, o IBAMA planeja ações de fiscalização. Imediatamente através da internet, essas informações são repassadas para os fiscais do IBAMA, que atuam na região, e isso então em questão de menos de uma semana, nós temos então essa resposta se realmente é um desmatamento e se foi ilegal ou não. As imagens captadas pelo satélite identificam possíveis áreas desmatadas a partir de 25 hectares, além do sistema atualizado diariamente, o IBAMA utiliza um outro programa, ainda mais preciso, que identifica regiões com indícios de desmatamento a partir de 6 hectares. Essas tecnologias brasileiras ganharam o interesse de outros países. Nós estamos transferindo essa tecnologia de monitoramento da floresta para outros países da Ásia, da África e da América Latina, no sentido deles também adotarem essa mesma tecnologia baseada em imagem de satélite. Além de ensinar, o Brasil também tem o que aprender com outros países quando o assunto é gestão pública. Nesta semana, em Brasília, acontece a primeira jornada internacional sobre o tema, com palestrantes de vários países. Em vários dos painéis, nós temos, por exemplo, gestão de pessoas na América Latina, em contraponto com o que está sendo feito no Brasil, participação social na gestão pública, e aí tem experiências europeias, experiências australianas, com experiências brasileiras. Então, a nossa ideia foi trazer para grande parte dos painéis, no que fosse possível, um contraponto da realidade do que se é discutido hoje no Brasil e no mundo. Para que estados e municípios continuem recebendo recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, eles devem enviar a prestação de contas até o dia 30 de abril. Os dados referentes a 2011 e 2012 devem ser enviados por meio do Contas Online, que está no site do FNDE. Quem não cumprir o prazo, pode deixar de receber os recursos. E falando em educação, você sabe qual é o papel dos conselhos escolares dos centros educacionais? Eles servem para definir e fiscalizar a aplicação do dinheiro nas escolas. E os pais, os próprios estudantes e os professores podem participar dessas decisões. E para fortalecer a iniciativa, cursos à distância vão ajudar na formação desses conselhos. A ideia é capacitar quase 2 mil técnicos de secretarias estaduais e municipais de educação. O funcionamento de um centro educacional para alunos de qualquer idade exige, além da estrutura física, um plano de ensino e uma administração financeira, por exemplo. Os conselhos escolares participam da gestão. Eles definem e fiscalizam a aplicação do dinheiro da escola e discutem com os professores e a direção o planejamento pedagógico. Todo pai tem o sonho de uma escola para o seu filho. E a melhor forma de você construir uma escola que você queira para o seu filho é participando. Estando no conselho ou sendo representado e participando, junto com o segmento do seu conselho que está lá, você tem como dar palpites, você tem como propor soluções, apontar problemas. Então você não fica só como espectador. O conselho escolar é formado por pais, estudantes, professores, o diretor e outros funcionários da instituição e membros da comunidade local. Cada escola estabelece as regras que devem ser democráticas e transparentes para a eleição dos integrantes do conselho. O governo apoia a criação e o fortalecimento dos conselhos escolares por meio de cursos de formação para técnicos e secretarias municipais e estaduais de educação, que depois retransmitem as informações para os integrantes dos conselhos nas comunidades em que atuam. 25 mil técnicos foram formados desde a criação do programa de capacitação, sete anos atrás. O conselho escolar, até porque ele é composto por diferentes pessoas, por diferentes atores da vida escolar, ele consegue dar o sentido para a gestão democrática dessa escola. Isso é absolutamente importante para que essa escola consiga efetivamente dar esse caráter público que ela tem. Aumentou em 34% o número de armas de fogo entregues na primeira semana de março, se comparado com a semana anterior. No início deste mês, a campanha do desarmamento recolheu 886 armas. Desde que foi lançada em 2004, já foram entregues mais de 621 mil armas para destruição. Copa do Mundo. Para saber quanto está sendo gasto em cada cidade que vai receber os jogos da Copa, um site sobre o Mundial traz informações sobre pagamentos, contratos e também o cronograma das obras. A iniciativa faz parte do Portal da Transparência do Governo Federal, que por meio da Controladoria Geral da União, disponibiliza à origem o destino dos recursos públicos utilizados na preparação e execução dos jogos da Copa. Ali tem então os compromissos que o governo assumiu, os contratos, os cronogramas de desembolso, cada pagamento, de forma que o cidadão possa acompanhar as obras da sua cidade ou as obras que mais lhe interessam. Ele tem hoje já bastantes visitas, nós temos uma média de umas 50 mil visitas nesse portal e o que vem crescendo à medida que vai aproximando o evento da Copa. Para acompanhar as obras da Copa, acesse o Portal da Transparência do Governo Federal. Procure o link Copa 2014. É possível acessar as informações por tema ou por cidade. E falando em Copa do Mundo, contagem regressiva para a Copa das Confederações. Começam as reuniões para a conferência das equipes e também dos comitês organizadores locais. Nesta terça-feira, foi a vez de Brasília apresentar os detalhes para que os jogos sejam um sucesso. Há pouco mais de três meses para a abertura da Copa das Confederações, o Governo Federal começou uma série de reuniões para afinar os últimos detalhes para o evento. Na reta final de preparação, estão sendo discutidos os planos operacionais de todas as cidades-sede. É transporte, é segurança, é operação de competições, se o campo está bom, se não está, se o campo que ele vai treinar está bom, se não está. Esses detalhes finais de afinação para que a gente tenha toda a Copa preparada para receber. Vai estar legal a estrutura de imprensa para as pessoas nos estádios. Está afinado, a Telebrás já chegou com os cabos e aí lá dentro a gente transferiu esses cabos para os outros lugares. Então essa integração está no momento final que a gente está fazendo. A primeira reunião de alinhamento dos planos operacionais aconteceu em Brasília, onde será dado o pontapé inicial para a Copa das Confederações no dia 15 de junho. Mas antes disso, dois eventos vão testar a capacidade dessa arena. Tem uma série de estádios, cada um deles vai ter a sua data e a gente vai acompanhando. O importante, isso sempre foi falado tanto pela FIFA como por nós, é de que nós tenhamos tempo de testar o estádio. De acordo com o ministro do Esporte, os prazos serão cumpridos e está tudo encaminhado para que o evento seja um grande sucesso. Esse é o esforço derradeiro para que o Brasil receba as seleções, os visitantes, as delegações, com tudo preparado para realizarmos uma Copa das Confederações exemplar, que já tem sido exemplar na busca, por exemplo, dos ingressos, que tem sido recorde no Brasil em relação às edições anteriores da Copa das Confederações, mas que nós desejamos também que seja um exemplo de organização e que afirme diante do Brasil e do mundo a nossa capacidade para realizar com êxito o Campeonato de Seleções da FIFA de 2014. Depois de Brasília, os planos operacionais vão ser discutidos no Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador e Belo Horizonte. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto